Bom dia a todos, muito fraco, bom dia! Cumprimento ao nosso prefeito Lucas, ontem um carinho muito grande, o prefeito vice-prefeito, os vereadores da pessoa do Alberto, o secretário dos nossos colegas, a primeira dama de Simone Cia, com o cumprimento de toda a equipe da Secretaria da Associação Social do nosso município, do torneio, os vereadores, os familiares, chefe de gabinete Mayra, os familiares do Ambé, um amigo particular meu. Dizer que eu estou muito emocionado nesse momento, uma obra que a gente acompanha há alguns anos e hoje se tornando realidade. Então a minha emoção, acredito que a minha emoção, a emoção de todos, transborda no coração de cada pessoa presente aqui e transborda a cada residência na comunidade dos bairros próximos, que vão poder usufruir de todos os nossos projetos sociais, esportivos e culturais. A felicidade minha, eu espero que contagie a todos. E dizer que esse é um momento especial, agradecer muito ao prefeito Lucas por dar essa oportunidade de a gente trazer as crianças, os nossos assistidos, que o CRAS funciona aqui, para participar e realmente ser um projeto maravilhoso. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, professora Maria Moreira, secretária de Assistência Social.